Clientes do Cicred podem usufruir dos benefícios em viagens com todos os benefícios da bandeira Mastercard. Então, quem tem um cartão como esse, por exemplo, está viajando, comprou a passagem com o cartão, recebe o seguro de viagem totalmente gratuito. O Cicred Black, falamos ontem de ontem, no domingo, falamos do Unicred Visa Infinity, falamos segunda-feira ontem do Uniprime Mastercard Black e hoje é a vez do Cicred Black. Bem, o Cicred você sabe muito bem que é um banco, uma cooperativa voltada para o cooperativismo. Então, geralmente na sua cidade existe um Cicred, inclusive cooperativas que estão quase ganhando dos bancos em quantidade de agências, Cicobi, por exemplo, é uma delas. Então, você tem aí, por exemplo, um cartão voltado para o público segmentado do Cicred. O Cicred trabalha, qualquer Cicred, trabalha com os cartões Classic Visa, Internacional Gold, Platinum e versão Platinum na versão Visa. Então, nós temos o Classic, o Gold e o Platinum e para ali. Na versão Mastercard, eles trabalham com Standard, Internacional, Gold, Platinum e Black. O Cicred, algum tempo atrás, o spread do cartão era zero e a prática do dólar era o comercial. Hoje, o Cicred trabalha com o dólar comercial na conversão do dólar e trabalha com o spread ágil de 1% em todas as suas compras internacionais. O cartão, ele te dá a pontuação de dois pontos por cada 1 dólar gasto nacional e internacional. E a validade dos pontos é de 24 meses, podendo transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles, sempre múltiplo de 10 mil. O contato é por telefone para transferir os pontos. O cartão, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais e 100% de convidados. O que eu estou dizendo então é o seguinte, se eu for numa sala VIP e a sala VIP permitir entrar a quantidade necessária de acessos do cartão, eu posso levar quantas pessoas eu quiser junto comigo na sala VIP. Se eu estiver viajando com 30 pessoas e a sala comporta essa quantidade, eu posso levar 30 pessoas comigo e não vou pagar nada devido ao cartão ser ilimitado. Os adicionais, eles estão com anuidade com 50% de desconto. O Anderson, obrigado meu amigo, o Anderson está falando assim que o Cicred, o dólar praticado, ele está como o petaxe do Banco Central. Eu não recebi nenhuma nota, por isso que eu fiquei hoje esperando, não veio nada para mim, eu perguntei para eles, então eu levei em consideração comercial. Mas o Anderson está me passando aqui que o dólar praticado no Cicred é o dólar petaxe do Banco Central. E o spread do cartão 1%. Então isso quer dizer que o Cicred tem uma conversão do dólar mais baixa. Então se você estiver fora do Brasil usando o cartão, ele pratica a menor taxa de conversão. Para nós é muito bom. E o spread que ele cobra é de 1%. Então acaba sendo interessante também esse cartão. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black, titular adicionais. Convidados até 3 por cartão. Lembrando que as regras da Mastercard Black não se aplicam às regras do cartão do Lounge Key. Então Mastercard Black é uma coisa, Lounge Key é outra coisa. Sala VIP 1 e 2, Mastercard Black em Guarulhos. Portadores do cartão Black, independente de qual banco seja, entra grátis. Convidados R$ 130,00. Não tem como levar convidados grátis na sala da Mastercard Black. Porque somente portadores do cartão Black têm acesso grátis. Até 12 anos não pagam. Beleza? Clientes do Cicred podem usufruir dos benefícios em viagens com todos os benefícios da bandeira Mastercard. Então quem tem um cartão como esse, por exemplo, está viajando, comprou a passagem com o cartão, recebe o seguro de viagem totalmente gratuito. Se você está indo a uma sala VIP nos Estados Unidos, na Europa, estou na Oceania, você tem a sala VIP inteiramente grátis através do Lounge Key. O bom desse cartão é que o limite acaba sendo até generoso. 20, 25, 50 mil de limite no cartão. E você acaba tendo aí, por exemplo, não ter que ter vários cartões para usar uma sala VIP. Por ser ilimitado, eu não tenho que ficar controlando quantos acessos sobrou para mim. Ah, quantos acessos me faltam. O gostoso de ter um cartão como esse. Por ser ilimitado, eu posso usufruir quantas vezes quiser, quantas salas eu quiser ir. Porque ele é ilimitado. Ele não me trava um acesso, dois acessos. Não existe isso. É ilimitado. Então é um cartão bom. Acaba tendo grandes vantagens aí. Você pode encontrar esse Cred Black praticamente em todas as cooperativas. A gente vai ter esse cartão praticamente disponível em todas as cooperativas. É um cartão que hoje no Brasil nós temos apenas três cartões ilimitados em 100%. Quando eu falo ilimitado 100%, eu falo titular, adicionais e convidados. Somente três cartões. O Black Merit do Cicobi, o Cicred Black, o Cicred Black, o Cicred Black, desculpa, Cicred Black, Black Merit do Cicobi e o Autos do Banco do Brasil. Somente esses três cartões no país, eles te dão acessos ilimitados para o titular, os adicionais e 100% dos convidados. Então é um cartão luxuoso, bom para quem não tem, vale a pena ter um cartão como esse. A anuidade é R$750, tem cooperativas que a anuidade é R$660, tem cooperativas que a anuidade é R$650. E eu adquiri esse meu quando eu tinha uma renda de R$7 mil, perdão, trabalhava na Pets. Então eu tinha R$7 mil de renda e eles me aprovaram esse cartão aqui. A renda hoje pode ser R$10 mil, pode ser R$12 mil, pode ser R$14 mil, pode ser R$18 mil, pode ser R$20 mil, dependendo da cooperativa. Então até R$5 mil eu já vi membros conseguirem esse cartão, com a renda com limite mínimo de R$10 mil. Então vocês podem ter um cartão como esse, do Cicred, que é um cartão bom. Você tem aí, por exemplo, você pode solicitar cartões adicionais, pela gerência, tudo pela gerência. Todo o serviço do Central Mastercard Black, os benefícios do cartão, a conta corrente do Cicred, e o cartão realmente, ele tem essas vantagens todas. Os pontos, pode ser que não seja aquela coisa maravilhosa, dois pontos, não é os melhores, mas também não é dos piores. Ter um cartão desse aqui, eu acho que você estaria também bem servido. Agora, como funciona isso daqui? Existe programa de isenção desse cartão? Na minha cooperativa não tem, mas eu ouvi membros falar que lá no Mato Grosso, por exemplo, em Goiás, tem o programa de isenção da anuidade. Então, cada cooperativa determina as regras de trabalhar. Então, pode ser que na sua cooperativa, esse cartão, ele isenta essa anuidade que eu acabei de falar que é baixinha. R$ 600, R$ 650, R$ 700, R$ 750, tá? Eu posso ter dois cartões do Cicred? Pode. Eu tenho o Visa Platinum e tenho o Black. Então, eu tenho os dois cartões. Eu posso ter dois cartões diferenciados. Olha lá, o Sandro Motos, o focado dele é R$ 500, R$ 500, R$ 500, só para você ter ideia, é mais baixo que a anuidade do Pão de Açúcar, que é R$ 650. E o Pão de Açúcar não tem tanta vantagem em viagens, né? Então, assim, o Anderson falou que a dele isenta com R$ 8 mil de gastos. Tá vendo aí, ó? Então, assim, cada cooperativa determina as suas regras, tá? Então, a galera, a minha não isenta, tá? Apesar que o meu cartão eu não tenho, eu não pago. Eu negociei com o meu gerente. Então, cada um tem uma regra na cooperativa para determinar como pede o cartão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti